A Polícia Civil do município de Vilhena divulgou a foto do principal suspeito de ter executado o motorista José Batistela, de 70 anos, com uma pedrada no rosto durante o protesto dos caminhoneiros na cidade. O crime ocorreu no dia 30 de maio e ganhou destaque em todo o país. A vítima era morador de Jaru, cidade da região central de Rondônia. Segundo a polícia, o possível autor da pedrada fatal é um homem de 33 anos, identificado como Williams Maciel Dias, cujo apelido é Javalir. O suspeito é da cidade de Vilhena e encontra-se fora da cidade. A prisão preventiva já foi decretada e conta com o testemunho da esposa e de outras pessoas afirmando que ele é o autor da pedrada. Os agentes já estavam em campo, a partir do momento que tomamos conhecimento, justamente para levantar informações necessárias que nos levassem aos possíveis infratores. Pelo tamanho do instrumento, que foi uma pedra, pelo tamanho daquele objeto e pela direção em que foi lançada, justamente contra o parabrisa de um veículo em movimento. Então, nós não podemos acreditar que a pessoa que fez o arremesso, ele não assumiu, no mínimo, o risco de causar a morte no motorista. Trabalhamos, portanto, com a hipótese de dolo eventual e, portanto, um crime doloso contra a vida. Para quem tiver alguma informação do paradeiro do suspeito, entre em contato no 190 da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.